A primeira coisa que foi feita foi um arquivo vetorial com a delimitação do lote. Então eu tenho um arquivo vetorial lote, eu tenho um arquivo aqui KML, que está fechado o preenchimento em branco que eu usei para trabalhar com o Google Word. Foi feito um arquivo shapefile de linha, o curso da água do rio, um arquivo do trecho do rio que corta o lote, ultrapassando um pouco os limites do lote para facilitar a análise espacial. E os pontos, um arquivo shapefile de pontos com pontos cotados referentes à altitude obtida no modelo digital de elevação do TopoData. Depois disso, começou a análise espacial. Então a primeira coisa a ser feita foi um buffer de 50 metros para identificar a área de preservação permanente ao largo do rio Canoas. Então o QGIS fez um buffer de 50 metros das margens. Depois uma outra ferramenta de análise espacial que é chamada diferença, que é o buffer menos o trecho do rio. e nós obtivemos aí um outro shapefile referente somente à área de preservação permanente, mas precisamos fazer um corte, um recorte, uma outra ferramenta de análise espacial, um recorte para obter a área de preservação permanente somente dentro do lote. Aí nós obtivemos um único polígono e com a ferramenta geometrias multipartes para a parte simples, nós conseguimos separar aí a margem sul, dois polígonos, a margem sul e a margem norte, medimos a área em metros quadrados. Então depois disso o que foi feito? Foi feito uma coleta de pontos no Google Earth, uma coleta de pontos no Google Earth, foi feita uma adição da elevação dos dados de altimetria usando o GPS Visualizer, o site que eu demonstrei na outra videoaula, e a partir desses pontos foi feita a interpolação no QGIS usando a técnica TIM, que é uma rede de triângulos irregulares. Aqui essa rede tem, esse raster tem 10 centímetros de resolução espacial, a partir dele foi criadas curvas de nível para meio metro e também curvas de nível para 1 metro. Fizemos a interpolação também a partir do método IDW e o inverso da distância, e aí nós tivemos as curvas de nível de meio metro de IDW e de 1 metro de IDW. Então nessa videoaula agora eu quero mostrar um pouco a ferramenta de edição. Essas são as curvas de nível que eu pretendo usar na edição do mapa, que são as curvas de nível obtidas pelo modelo TIM de 1 metro e 1 metro. Agora percebam que nós temos aqui alguns problemas da edição do raster. Veja, nós temos aqui uma curva de nível de 902 metros junto de outra, eu quero eliminar essa feição. Então como eu faço para fazer isso? Eu venho aqui na camada dela, seleciono a camada dela, ativo a edição, vai me aparecer aqui esse conjunto de ferramentas vértice, eu vou selecionar vértice camada atual e em cima seleciono o botão direito, eu vou selecionar a feição, uso a ferramenta seleção, selecionar feições e vou excluir. Então essa feição já foi excluída. E aí agora eu vou também, tem um outro problema aqui que é essa curva de nível 901 e aqui 901. Então eu quero eliminar também essa. Então eu venho na ferramenta selecionar, vou selecionar essa feição. deixa eu tirar um pouco aqui, ela vai toda essa 901, vai manter essa outra. Essa ferramenta vértice você pode modificar, eu vou ampliar para ver, você pode com essa ferramenta vértice que eu tinha mostrado, vértice camada atual, você pode trabalhar com os vértices. Então por exemplo, esse vértice aqui, que é o vértice, eu posso modificar a posição dele. Então como que eu faço isso? Clico com o botão esquerdo, quando ele estiver selecionado, seguro, trago ele para a posição que eu quero e solto. Veja, modifiquei. Vou voltar para o lugar, quando ele estiver selecionado, clico com o botão esquerdo, solto, arrasto até a posição que eu quero. Solto. Então aqui foi feita a edição, a retirada, vou salvar, vou fechar a edição. Então agora eu já tenho alguns elementos para elaborar, aí eu vou fazer mais uma edição simples, uma edição simples do recorte, trecho do rio, o trecho do rio. Eu vou precisar dele, então eu vou fazer um recorte aqui usando o vetor, geoprocessamento, recortar, recortar trecho do rio pela camada lote. Ele criou aí o trecho do rio pela camada lote, eu vou dar um nome aqui salvar, esse que vai ficar no meu mapa, eu vou colocar aqui trecho rio, trecho rio canoas, trecho rio canoas lote, está correta. Vou colocar o sistema de referência, eu já vou colocar em azul aqui que eu vou precisar depois para fazer o mapa, preenchimento sólido azul, colocar um azul, um azul mais escuro e por fora sem linha, vou tirar esse provisório. E esse vou desligar. Então eu já tenho aqui os elementos para eu fazer o mapa. Eu vou fazer esse mapa com o trecho do rio. Vou colocar as áreas de proteção, vou colocar os pontos cotados que eu estabeleci e vou colocar as curvas de nível de 1 em 1 metro. Eu vou fazer um mapa com esses elementos. Esse é o mapa do lote aleatório com esses elementos. Eu vou colocar as ruas. Eu vou colocar as ruas. Eu vou colocar as ruas.